Opa, Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui, rapidinho, bem curtinho, eu vou te fazer uma indicação de um canal do YouTube. Bom, como sempre, antes de começar, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí. Tem os links do Facebook, do Instagram, do canal Dicas para Violinistas, lá no Facebook para você entrar no grupo, tá bom? Então, segue a gente, acompanha o nosso trabalho aí, compartilha esse vídeo, deixa o seu gostei no vídeo, se você gostou. Se não gostou, pode deixar também, não gostou, não tem problema nenhum. E deixa o seu comentário. E nesse vídeo aqui, eu queria falar para vocês aqui, que agora a gente já deve ter 14 mil assinantes nesse momento. Faltava acho que uns 10 assinantes ontem, que eu olhei, para dar 14 mil assinantes no nosso canal Dicas para Violinistas. E eu queria fazer uma super indicação para todos vocês, né? Eu sei que tem muita gente, muita gente me escreve, falando, Ricardo, me ensina uma música, me ensina essa música, eu quero aprender aquela música. E eu não faço isso, tá? Eu não sei como fazer isso por um vídeo, te ensinar, não sei, não sei. Mas, eu vou te fazer uma indicação sensacional para você, tá? E se você gostar, você depois vem, comenta aqui, tá bom? E comenta lá no vídeo dele, falando que a gente que indicou você, para você estar lá naquele canal. Bom, eu vou indicar para você o canal Viva Violino, tá bom? O canal Viva Violino, de um amigo meu, que é o Rafael Lira. Rafael Lira é violinista, tá bom? Mora lá em Santa Catarina. Não vou me lembrar agora a cidade, o nome da cidade. Mas, eu moro lá, tenho o canal Viva Violino. Eu acho que deve ter um ano de canal, se tiver. É um canal bem novo, tá bom? O Rafael é um cara fantástico, músico sensacional. Estudei com ele no Conservatório de Tatuí, na mesma época. Ele estava um pouquinho na minha frente, acho que um ano. Ele entrou um ano, o dois, na minha frente. Então, ele saiu um pouquinho antes, tá? Conheci ele lá, vi ele tocando. Brevemente conheci ele lá e depois pela internet, né? Ele é um cara, dos caras que fez o meu curso para ensinar violino. De como ensinar violino, né? Que eu tenho. E, enfim, quero indicar o canal Viva Violino. Ele faz tutorial de música. Então, você quer a música, nem sei, porque eu nem escuto rádio. Eu escuto as coisas que eu tenho que escutar para tocar. Mas, ele quer ensinar a música tal, aquelas músicas famosinhas, né? Dos cantores aí, que estão na moda e tal. Meu, e o cara é sensacional. Vai lá, entra no canal dele, Viva Violino. E procura as músicas que você gosta. Ele ensina passo a passo. Ele põe na tela, assim, para você ver o dedo, a nota. Cara, é demais. O Rafael é um cara fantástico, tá? Ele sabe disso, eu gosto muito dele, né? Então, inclusive, foi papai agora aí, tá bom? Então, capaz que ele dá uma ausentada aí dos vídeos aí por algumas semanas, né? Porque quando nasce um nenenzinho novo, eu já sei como é que é. A gente fica meio fora do ar. Tá bom? Então, siga o canal Viva Violino. É um canal sensacional. Muito bom. Ele explica muito bem. É um canal que começou... O meu canal, acho que já tem uns 3 anos de dicas para violonistas. Tem 14 mil assinantes. Eu fiquei uns 2 anos aí, quase sem publicar vídeos. Tô voltando agora. Mas, o canal dele já tem 14, 15 mil assinantes. Então, provavelmente, às vezes, você está assistindo aqui, né? Você também já conhece. Mas, para você que não conhece, corre lá. Porque é muito bom e você vai gostar com certeza. Canal Viva Violino, do professor Rafael Lira. Falou? Muito obrigado. Espero que você goste disso. Tchau.